E aí galera, Jay Carvalho aqui mais uma vez. Hoje vamos estar falando sobre esse Arnaldo Ribeiro, né? Ele deu uma entrevista, aliás, ele no programa aí da Band, falando umas besteiras sobre o Abel Ferreira, sobre o comportamento, que vai mudar, que não vai mudar, o que tinha que fazer, o que o Klaus tinha que fazer ou não fazer com o Abel Ferreira. Pra mim esse cara é um incompetente, ele quer aparecer e ele está conseguindo se manter aí nos programas esportivos falando mal do Abel, né? O que ele acha que tem que acontecer, o que vai acontecer, a opinião dele, né? Sobre o Abel Ferreira. É um trouxa, é um cara que com certeza se tivesse a oportunidade de conversar com o Abel, ele seria totalmente diferente, né? Mas é porque é covarde mesmo. Vamos lá, vamos ver o que esse elemento falou. Mas antes, deixa o seu like no vídeo, comenta aqui, se inscreva no canal, que vai ajudar pra caramba. Vamos ver? Nada é espontâneo, apenas é estratégico. A forma como ele age na beira do campo é estratégico. Eu entendo, agora sim, é aquilo. Todo mundo tá, ele já tá até se entregando na entrevista. Nas entrevistas. Agora, em relação a isso, ou tem uma mudança de postura, não é dele, ele não vai mudar, como ele já falou que não vai mudar. Então, quanto a isso, ele não tem que mudar. Cada profissional trabalha como quer, né? Se ele não está cometendo crimes, se ele não está contra a constituição do país, se dentro de campo, a punição de cartão amarelo, cartão vermelho, suspensão, está tendo efeito, está sendo aplicada, então tá bom. Ele não tem que mudar porque Arnaldo, Zé Ruela, ou quem é que seja e quer que muda, entendeu? A imprensa acha que pode manipular, né? Graças a Deus que a imprensa brasileira perdeu o direito de entrar nos clubes pra gravar treino, pra mostrar treino, porque na época que vocês faziam isso, era um inferno na cabeça de todo mundo. Tem uma mudança de postura de quem pune, ou vai continuar tudo igual. Ele, sei lá, tomou trigésimo, não sei quanto, cartão amarelo. Tomar cartão amarelo é problema seu ou do Palmeiras? Você tem o que a ver com isso? Você não é palmeirense ou é feliz? Ele vai, daqui a pouco, tá suspenso automaticamente de novo, porém, essa situação, ela tem um poder de blindagem sobre os jogadores dele, animal. Ah, aí tá revelado o porquê, né? Você tá se sentindo revoltado, porque enquanto ele está tendo essa atitude, o Palmeiras, ele está tendo postura dentro de campo, protegida. E por isso ele repete, ele repete, e aí a questão do elogio ao Klaus depois do jogo é um pouco isso, porque o Klaus foi lá e advertiu o cartão amarelo. Ele não expulsou o Abel do jogo. Ele não tirou o Abel do jogo. Porque era um caso de tirar o cara do jogo. Ah, é? Era um caso de tirar o cara do jogo? E o caso do David, que agarrou o Arthur pelo pescoço? Você não fala nada. Você acha que aquilo lá é absolutamente normal, né? Aliás, eu nunca vi você comentando sobre os chutes que o Gabigol deu no Fernandinho, sobre a voadora que o Arrascaeta deu no outro jogador do Atlético Paranense. Você, Arnaldo, você nunca falou nada. Você nunca tomou parte. Violência dentro de campo, pra você, é normal, né? Agora, o técnico na beira de campo, se vê mente, tem uma atitude forte, aí você quer até prisão, punição, e tirar ele fora do país. Daqui a pouco, você vai estar engrossando esse couro aí contra o Abel. Lá, se desentendeu com o jogador adversário. De novo, nessa mesma situação, nesse mesmo banco de reservas, ele foi quase para as vias, de fato, com o Lizeiro na final do campeonato. A diferença é que o Lizeiro foi pra cima. E aí ficou... Era o Klaus também, hein? Era o Klaus também. Ok. Aí ele já está insinuando, que era o Klaus. Então, o Klaus tem um conchavo com o Abel de proteger pra não expulsar. Olha as atitudes desse cara. Quem tem... Quem faz leitura, né? De comportamento, esses caras que trabalham com leitura de expressões, que isso aí ele está fazendo, e ele não acredita em metade do que ele fala aí. Então, assim, não dá pra... Se tem um jogador com jogador, Arthur contra David, o cara vai lá e vai fazer, ó, amarelo pra você, amarelo pra você. Ah, é. Arthur contra David. Amarelo? O cara agarrou o outro pelo pescoço, ô, ele é merda. O cara desse deveria perder o direito de ter microfone e câmera na frente dele pra mudar a opinião publicamente. O treinador não cabe ao treinador interferir no jogador adversário, certo? Isso é o óbvio confronto. Olha, enquanto existir pessoas como esse cara, falando, dando opinião, vai existir torcedor violento, vai existir torcedor xingando no estádio, cantando música que não devia no estádio. Sabe por quê? Porque é comentarista igual esse aí que incita a violência, incita o ódio, o pavor. Porque os comentários dele são todos contra a pessoa do Abel. São todos contra o homem Abel. Nenhum momento ele avalia o Abel pelo trabalho. Ele só abre essa boca de caçapa dele, essa boca de sacola dele, pra falar besteira contra o Abel. Até quando esse tipo de gente vai ter oportunidade, vai ter voz e vez? Eu vou ficando puto, rapaz. É uma loucura, viu? Gente, se inscreva no canal, deixa o seu like. Eu vou estar sempre aqui falando sobre o Palmeiras, vou falar sobre outros times também. Mas aí, ajuda, dá essa força pra mim, beleza? Deixa o seu like aí no vídeo, compartilha se puder, mas se inscreva no canal. Um abraço e até mais. Tchau.